Early Tabelle Early Tabelle Olá e sejam muito bem vindos a mais um episódio de VOCÊS ODEIO-ME VOCÊS NÃO GOSTAM NADA DE MIM Ou não, João, não diga essas coisas, por que é que diz que não gostamos de ti? Eu digo, por que é que vocês não gostam de mim? Porque... Assim, já passou algum tempo desde que eu gravei o último vídeo da Caixa Postal E então eu estava à espera que tivesse recebido assim muitas mais coisas, não é? Muitas mais caixas, muitas mais recomendas Na verdade só... Na verdade só recebi isto... Não faz mal, eu entendo... Vocês... Vocês... Não têm mais coisas para fazer, não é? Assim, do que estar a enviar coisas para um youtuber Por que é que não dizem logo que não gostam de mim, ah? Por que é que não comentam no vídeo a dizer És uma merda? Eu amo-vos, demonstro o meu amor, não é? Ao dedicar-me a isto como medico E vocês o que é que fazem? Cuspe-me na cara? É isso que eu recebo em troca? Cuspo na cara? Montes saliva na cara? Nunca vão saliva na cara... Tô a brincar, quer dizer, mais ou menos, não tô a brincar Na verdade tô bastante triste por me enviarem mais coisas E uma encomenda que me tá a deixar bastante confuso Que é uma encomenda que não veio de ninguém É uma encomenda que veio Da Câmara Municipal da Almada Vocês conseguem ver aqui a dizer CMA Câmara Municipal da Almada? Diz aqui É as chaves da cidade? Querem que eu seja presidente da c... Querem que eu seja presidente da cidade? Querem que eu seja presidente da cidade? Manuela Lemos De Braga Obrigado pela tua carta Manuela É bastante apreciada Vamos lá ver o que é que tem aqui dentro Por favor, por favor que tenha tipo... Droga? Estou a brincar, eu odeio droga E se vocês consomem droga Parem Sabe o que é que é mais fixe de consumir droga? Ela diz Não consumir droga Bebam água Bebam água fresca Apeguem sol Conseguem ver? Oh não Eu vou ajudar esta carta Sou uma mãe que não sabe mais o que fazer para ajudar o seu filho O meu filho é autista E o senhor neste momento está a pensar A mulher é maluca E pensa estar a escrever à Santa Casa da Misericórdia Mas não Eu sei muito bem para quem estou a escrever E peço-lhe E peço-lhe Encarecidamente Isto não é uma palavra Que ajude a que o canal do meu filho Que é rgamer Seja divulgado Porque é o sonho dele E ele merece Porque tem jeito para o que faz Só que nós somos pobres e doentes E eu tenho feito o possível Mas não sei como divulgá-lo para que ele cresça Ajude-nos por favor Mãe do rgamer Eu vou... Não sei, vou só tirar isto para o ar Eu acho que foi o rgamer que escreveste a carta Posso estar a ser a pior pessoa do mundo neste momento Mas acho que... Tu não me enganas? Vou pesquisar o canal do rgamer Eu acho que foste tu que escreveste a carta Mas pronto, olha, funcionou Tá bem? Tá aqui, viste? Apareceu a tua cara aqui E agora o que é que vais fazer? Beijar a minha boca? Obrigado Faço-me a carta Tomás Pereira Olá, Tomás Oh, oh, uau É mesmo perturbador Sou eu, o Michael Jackson e o Shrek Sabem para onde é que isto vai? Tá na hora de abrir as coisas grounds Eu adoro as coisas grounds Quem é que isto é? Elder Elder Catalo? Catalo? Chama-se? Catalo? What? O que é que isto é? Imaginem Eu não fico triste, não é? Porque pelo menos enviaram-me coisas Mas eu não quero estar a ser feliz assim Nem estar a parecer que não fico agradecido pelas coisas que mandam Foi uma marca de roupa que me enviou isto Vocês só me querem usar para publicidade grátis, não é? Vocês não gostam mesmo de mim, pai, não? Não... Não gosto Ok, fixe! Obrigado! Outra embalagem Oh, não! É outra marca disso? Eu não quero publicidade grátis, ou não? Esta por acaso foi um curioso O que é que será que uma Câmara Municipal me enviou? Conseguem ler aqui e dizer João Sousa? Faz história Ora bem, Câmara Municipal Calma! Temos de fazer aposta Câmara Municipal Uma agenda 2020-2022 Bastante provável Uma máscara Certeza que me enviaram uma máscara E... Será que me enviaram uma caneta? Será que me enviaram uma caneta? Primeira coisa que temos aqui Estou a ver já Temos uma máscara Claro que temos uma máscara Máscara? Obrigado! Um álcool gel Uma máscara e um álcool gel Dá jeito? Dá jeito? Não Pega as coisas Pega as coisas Pega as coisas Pega as coisas Uma máscara miga O ry-gamer que me mandou uma carta, a fingir que é mãe dele Estamos tão desesperados, por favor Faz publicidade ali no canal do Youtube do meu filho Porque estamos tão desesperados A única coisa que pensava antes é que fizésse publicidade no canal do nosso filho Depois que recebe Au! Deixa-me cantar Vou cantar uma pequena música Ahem Porque é que não gostam de mim Ah não gostam de vocês Querem que mora Ou assim porque é que só me usam para publicidade grátis Dá-me vontade de estar com a coisa normal e de sangrar E eu sei que isto não rima mas honestamente há como apetece fazer Morrer porque não gostam de mim e também não querem saber Morrer ou gostar-me assim tanto milhão e de uma coisinha bonita Morrer, olha deixe-me estar, não faz mal, não se foda Ah, que momento bonito Uau, eu estou bonito isto mas continuo triste, continuo chateado, continuo-se iludito com vocês Podemos ter aqui caixas e caixas cheias de gatos mortos e... O quê? Podemos ter aqui caixas e caixas cheias de coisas divertidas Podia ser um vídeo tão divertido e podia abrir as coisas e dizer Uau meu Pessoas que criam meus vídeos chamam milhares antes Olhem o sentido do humor desta... Olhem o que ela me enviou Um pequeno rato bebê morto Mas não Era só enviar coisas para ele fazer publicidade grátis Mais uma vez como é óbvio Agradeço a toda a gente que me enviou coisas Porque eu não decido só para receber publicidade grátis ou não Enviaram coisas a mesma, despenderam do vosso tempo e agradeço imenso Muito obrigado à Câmara Municipal amada, foi... Não estava a esperar de receber uma coisa de uma Câmara Municipal Fico à espera do convite para ser Presidente da Câmara Mas pronto, mesmo assim obrigado a toda a gente que enviou coisas Mesmo que tenha sido... Para me usarem Se me quiserem enviar coisas para participar nestes vídeos maravilhosos A morada aparece no ecrã Isto também está na descrição do vídeo Portanto, eu grave este vídeo uma vez por mês Por isso, a partir do momento que tu a ver este vídeo Tem um mês para me enviar coisas Mas pronto, foi isso Provavelmente o vídeo está super curto, não é? Mas pela primeira vez podes dizer que... A culpa é vossa A culpa não é minha do que o vídeo está curto Porquê? Porquê que o vídeo está pequenino? Tenho um palpite Porquê que o vídeo está pequenino? Hum... Porque vocês me odeiam e não enviaram nada Deixem o vosso like neste vídeo, está bem? É muito importante deixarem o vosso like... Está o vídeo dado Acabou o vídeo, está bem? Pronto, espero que tenham gostado Mais uma música? Está bem Adeus Vou-me embora Vou dormir Não, não vou Vou deprimir Tchau, estou farto Acabou o vídeo, que pena, não é? Não faz mal, se eu comer coisa Tenho coisas para dizer Coisas bem importantes Tenho... Tem que dizer que... Este vídeo foi posicionado pela Betilde UUUUUUUU Betilde tem um site de casinha online e aposta-se de curtir as coisas com as melhores ondas do mercado Aportando-se de todas as leituras e de adaptar o site Aporta-se na Betilde Entra pelo meu link Entra pelo meu link Betilde Já é com responsabilidade Não arrebentem o vosso dinheiro todo, vocês estão estúpidos O link está no primeiro comentário fixado Mas obrigado a Betilde por terem conhecido mais um vídeo E obrigado a vocês por terem visto mais um vídeo Eu gosto tanto de vocês Oh my